Isa, pra cá Isa ali, só pra mostrar a Isa maravilhosa Enquanto isso, eu vou agradecer uma turma boa aqui Porque vocês sabem que pra fazer uma festa dessa Tem que ter batocinador, tem que ter parceiro Agradecimento, a turma da Miller Da Absolute Da Cachaça Salinas Excelente It's Showtime Kim Soyer Kim Soyer? Soyer Kim Soyer? Então sou francesa Kim Soyer Kim Soyer A Prime E a trio produtora Posso com isso? Pergunte se eu posso nessa pistola Um beijo a tua turma Boa noite BH Beijo Amo vocês Nova Lima Você quer cantar alguma coisa, Marlene? Sim Sim Eu tenho duas coisas estranhas, pode? Eu quero cantar a minha E a fila A fila que eu tenho que ter livre Como é a sua Ensinei o pessoal como é a sua Vamos fechar Música Música A fixação Música 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 Música